Tô morrendo porque... Porque eu tô level 1! Ban! E sim também, porque a Hitbox é toda bugada. Também. Eu tenho uma arma, Rondo! Cuidado! Eu estava morto! Tá, tá. Feito! No Scholar, o Eric tem 40 horas. Vamos lá. Sacaneia! Ah, what? Ah, what? Ah, ok. Não foi tão sofrido. Não foi tão sofrido. Não foi tão sofrido. Cinco minutos cada vez. Não foi tão sofrido. Não foi tão sofrido. Não foi tão sofrido. Não foi tão sofrido.